A gente continua falando de solidariedade aqui com o Lado da Esperança, exatamente o Lado da Esperança, lá na Zona Leste de Terezina, ainda precisa da sua doação, aproveita, e não só para comprar alimentos, mas também para fazer uma obra na casa, pois uma parte do terreno está afundando, o que gera preocupação aí aos moradores. A repórter Bruna Leão foi até lá conferir essa situação, acompanhe isso aqui no Balanço Geral Manhã. Há 35 anos, Dona Graça criou o Lado da Esperança, um local de acolhimento e cuidado para pessoas portadoras de HIV. A residência depende de doações para alimentação e outras despesas. Eu sempre contei com a generosidade das pessoas do Piauí, mais uma vez eu estou aqui solicitando pedido. Hoje, o local precisa urgente de ajuda para reparos na parte de trás da casa. O problema começou há cerca de uma semana. Com as chuvas, a água que cai do teto vem diretamente para o local onde fica a fossa da casa, que acabou afundando e causa preocupação para os moradores. Foi amolecendo aquela terra e afundou. Então, está a calçada exposta e do outro lado, na frente, tem uma fossa. Então, a fossa está de fora e a calçada está suspensa, quer dizer, por baixo já não tem onde sustentar. O nosso medo é essa calçada riar e a parede ser prejudicada. Só a bica que o Zé falou é R$ 4.500,00 e a gente já recebeu o orçamento. Foi impossível ela não se emocionar enquanto falava. Com medo que a terra afunde ainda mais e tome conta do muro dos quartos, Dona Graça precisou retirar três pessoas do local. Eu, gente, com meu coração aqui entregando para vocês, tá? Me socorro. Preciso de sair dessa ajuda. Estou precisando de cada um deles. A gente não se preocupa com o valor, se preocupa. É qualquer R$ 2,00, R$ 5,00, me ajuda. A gente sempre vai se juntar de pouquinho, né? E vai dar certo, eu sei que vai dar certo. Tendo gratidão, um abraço a todo mundo. Cuidado. As doações podem ser feitas através do PIX. 001-5355-90-00-151 Que aparece aí na sua tela. Ou entrando em contato com os números 869-8882-4506 Ou 869983-23500 E até mesmo pelo Instagram da associação Arroba o Lar da Esperança É de partir o coração. A Dona Graça só faz o bem e espalha o bem. Você de casa, faça a sua parte. Busque aí as informações. Essa matéria vai constar lá no nosso Instagram ArrobaBGmanhã.pi Vai lá, faz a tua parte. Qualquer valor serve. Qualquer valor é de grande ajuda. Combinado? A Dona Graça só faz o bem e espalha 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 o bem.